Nós já estamos de volta com imagens ao vivo da Marechal Rondon com um boio de combustíveis, de caminhão para transporte de combustíveis. Começa a deixar o ponto, né, Vitor? Sai daí, Vitor. Sai daí. Exatamente, Casa Grande. Olha, nesse momento as carretas, elas estão deixando aqui o posto de combustíveis. Duas carretas já saíram e agora mais duas, a gente pode observar ali, mais duas estão deixando. Olha só, as viaturas da Polícia Militar já estão se posicionando ali, tem uma carreta parada e nesse momento o comboio segue em direção à Araçatuba. Essas carretas, essas cinco carretas, elas serão abastecidas com etanol, diesel e gasolina e esses combustíveis serão distribuídos nos postos de Araçatuba e também da região. Nesse momento, eles vão pegar agora o retorno para Araçatuba porque nesse momento eles estão no sentido capital e a intenção é que essas carretas venham no sentido interior. Portanto, vai demorar um pouquinho ainda para elas passarem aqui no local exato onde nós estamos falando ao vivo. Mas a informação que nós temos, as carretas saíram nesse momento aqui da rodovia Marechal Rondon e seguem para uma central de distribuição de combustíveis de Araçatuba, Casa Grande. Tá certo, Vitor. Obrigado aí pelas informações.